Olá! Você sabe como pensar em libras? Você sabe como estimular o seu cérebro a, de fato, pensar como os surdos pensam? Ou seja, estruturando todo o seu pensamento em libras, quando você vai se comunicar em libras com um surdo, ou em uma palestra, em um evento, em um intérprete, com um professor? Você sabe como fazer isso? Nessa aula de hoje, eu vou te dar mais algumas dicas dessa série de seis vídeos que eu tenho gravado sobre como pensar em libras. Ou seja, como pensar como um surdo pensa, ok? Bom, eu sou o Matos Marreto, esse aqui é o meu sinal, ou seja, é dessa forma que os surdos me conhecem, ou que eu sou conhecido na comunidade surda, e eu sou cofundador do Instituto Libras Escrita, ok? Esse aqui é o sinal, tem um link aqui abaixo, onde você pode se cadastrar para você receber novos conteúdos gratuitos, e assim você vai se aprofundando cada vez mais na Libras. Lembrando que os conteúdos que tem aqui no canal, os conteúdos que eu envio por e-mail, são conteúdos distintos, ou seja, quem está cadastrado lá vai receber vários outros conteúdos extras e exclusivos para quem me acompanha mais de perto, ok? Bom, nessa aula de hoje eu quero refletir com vocês sobre a questão de como que você vai treinar a pensar visualmente. Bom, para você treinar a pensar visualmente, para você pensar em Libras de fato, uma coisa fundamental que você precisa é aumentar o contato que você tem com a língua brasileira de sinais, e como que você pode aumentar esse tipo de contato? De várias formas. Mas por que é tão importante você aumentar esse contato com a Libras? Veja bem, imagine o seguinte, vamos supor que você queira passar até a cor azul, entende? Você tem seu tom de pele, mas não, eu quero de agora em diante, quero ser azul. Se você for lá, num pote de tinta azul, e só fazer assim com o seu dedo lá, você já está azul? Não. Se você fizer com dois dedos, você está com dois dedos, a pontinha é só azul. Se você enfiar sua mão lá, você está todo azul? Não. Assim também, se você tem pouco contato com a língua brasileira de sinais, você não vai ser fluente na Libra. Você tem que aumentar a quantidade de vezes, o seu input linguístico, em que você vai cada vez mais ter mais contato com a língua brasileira de sinais. Isso não quer dizer, necessariamente, que você tem que ter contato com o surdo, pessoalmente. Talvez na sua cidade você quase não conheça surdos, ou você ainda se sente meio tímido, meio inibido ainda de estar muito próximo, porque você sabe pouquíssimos sinais, não sabe quase nada, e você fala assim, tá, eu vou chegar lá e falar, oi, bom dia, tchau, oi, bom dia, olá, e acabou a conversa, não vai funcionar. Ok, tudo bem com isso, mas você precisa de aumentar o tempo em que você vê conteúdos em língua de sinais. Como você pode fazer isso de forma efetiva? De várias formas. A primeira forma é, você pode assistir vídeos na internet. A gente tem vários vídeos aqui no canal, nosso canal aqui, com vídeos meus, ou de minha esposa Raquel Barreto, que é surda, vídeos em Libras. Os vídeos meus, no caso, tem vários que são em português e em Libras, e assim você pode ver, rever o vídeo, treinar a sinalização ali, de várias e várias formas. Uma forma que eu gosto de recomendar para as pessoas é, ao ver um vídeo em Libras, ao invés de você ficar lá só olhando, repete tudo o que está sendo falado naquele vídeo. No entanto, tome muito cuidado para que você não esteja vendo um vídeo com a estrutura gramatical da língua portuguesa. Ao invés de ser um vídeo em Libras com a estrutura da Libras, é um vídeo com aquilo que a gente chama de português sinalizado. Depois que você busca aqui no canal, tem vários vídeos onde eu começo, onde eu comento sobre essa temática do português sinalizado, e como que você pode evitar essa armadilha aí, quando você for estudar na internet, por exemplo. Ok? O segundo aspecto que você pode utilizar no seu treino, é justamente você estar em ambientes em que os surdos estão. Talvez você não tenha como conversar com o surdo ainda, mas você pode ir para uma associação de surdos, para um encontro de amigos, ou para um shopping, ou para um, sei lá, quando eu estava aprendendo Libras, no momento da minha adolescência, eu ia para uma praça lá em Belo Horizonte, chamada Praça 7, uma praça que é muito movimentada, tem vários pontos de encontro de surdos. E eu ficava lá sentado só observando que os surdos conversarem. Eles não sabiam que eu estava aprendendo Libras, a maioria deles não me conhecia, e aí eu ficava lá observando. Até que teve um dia muito interessante, em que um surdo que eu conheci estava lá, e ele veio e me chamou. Eu fiquei todo constrangido, mas ele me chamou e me colocou na roda de conversa, e foi muito legal, que eu vi que eu já sabia mais do que eu achava que eu sabia, e foi muito legal aquela experiência. É uma forma também de você aumentar o seu input linguístico. Uma terceira forma é justamente você tendo contato com o surdo, ou seja, a segunda forma foi só você estar em um ambiente com o surdo e ficar só observando. A terceira forma é você, de fato, estar interagindo com o surdo. Você pode fazer isso pessoalmente, você pode fazer isso à distância, pelo WhatsApp, por várias outras mídias, Facebook, através também de aplicativos online, de chat, tanto com pessoas que você conhece, quanto com pessoas que você não conhece também. Você pode fazer parte de grupos do Facebook, por exemplo, lá você pegou o contato de algum surdo, de alguma surda, e você interagindo, fazendo uma amizade, é uma forma de você praticar também. E uma outra forma que eu gosto muito é através da escrita de sinais, ou seja, a escrita da língua de sinais, o signwiring. Tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, e resumidamente, a escrita de sinais é uma forma visual direta, muito fácil de você poder ler e escrever qualquer sinal em Libras. Então, à medida que você vai lendo textos em escrita de sinais, e é muito fácil de você ir lendo, você ir acompanhando, porque é muito icônico, é muito visual, muito fácil de você perceber, você vai perceber ali, então, as configurações de mão, as expressões sociais, a frase, como é em Libras, e assim por diante, ok? Logo aqui abaixo do vídeo, você vai ver que tem vários links lá, e um desses links é um link para você conhecer mais sobre o meu livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, ok? E ao conhecer esse livro, você vai ver lá a descrição dele, ele tem mais de 875 exemplos de sinais em Libras, na forma escrita, e também tem vários textos, onde você pode platicar, ok? E uma última forma, é através de dicionários de Libras, tanto dicionários online, quanto dicionários escritos, ok? Dicionários impressos. Até o meu livro mesmo, ele pode servir como um dicionário para você, lá no final tem um índice remissivo, com todas as palavras, todos os sinais escritos no livro, e então você vai lá, busca o sinal, como é, qual o significado dele, como se escreve ele, é bem interessante. Para você fazer isso online, tem vários sites, já comentei aqui em outros vídeos também, você pode buscar na internet, dicionário de Libras online, ok? No entanto, de todas essas formas que eu descrevi aqui para você, as melhores formas são, com vídeo, contato presencial com surdos, mesmo que seja só para observação, e a escrita de sinais. O uso de dicionário é algo muito estático, muito parado ali, a não ser que seja em escrita de sinais. Se você for olhar, por exemplo, um dicionário online, você aprendeu um sinal e você vai aplicar ele como? Você não sabe o contexto em que você vai aplicar, então sempre aprenda Libras de forma contextualizada, em frases e assim por diante, você vai avançando cada vez mais em seus aprendizantes, ok? Na nossa próxima aula, a gente vai refletir sobre uma outra técnica que eu gosto muito, que é muito importante, mas que pouquíssimas pessoas aplicam no seu dia a dia. Inclusive, já vi muitos intérpretes de Libras com muita dificuldade de aplicar determinados conceitos em Libras, simplesmente porque eles não se deram conta de que eles precisam praticar um elemento específico, que é o elemento que eu vou compartilhar com você no nosso próximo vídeo dessa série, ok? Se você gostou dessa aula, deixe seu curtir, seu gostei aqui abaixo, compartilhe essa aula com seus amigos, mostre para eles que você também acredita que a Libras transforma vidas, assim como tem transformado a minha vida e a sua, vai transformar os seus amigos também, ok? E claro, deixe seu comentário aqui abaixo, dizendo as suas impressões sobre essa aula, como que você lida com essa temática aí de praticar cada vez mais da Libras e assim avançando em seus estudos, ok? Eu sou o Márcio Barreto, eu sou o cofundador do Instituto Libras Escritas. Te vejo em nossa próxima aula.